E aí o Rodolfo falou, ah, tô fora da banda. Como é que você absorveu isso? Como é que a banda absorveu isso? Como é que o público absorveu isso? Cara, foi assim, né? A gente... Eu fiquei sabendo na hora que ele falou, né? Tipo, foi uma coisa preparada, enfim. Foi muito difícil na época. E eu, como o cara que começou aquilo com ele, né? Eu fui o mais atingido, né? Pra mim foi mais difícil do que pra qualquer um outro, né? Dentro dessa banda. E você era também mais próximo, né? É, é. Eu e o Rodolfo, a gente começou essa história. Amigo de infância, basicamente. Difícil demais, assim. E outras coisas também, né, cara? A gente não tava preparado, né? A gente dependia muito um do outro ali pra... Tinha contrato. Então eu tava assim com a vida organizada, de certa forma. Mas, cara, enfim, foi muito difícil. Eu passei muito tempo até eu conseguir perdoar dentro de mim, enfim, essa coisa. Mas com o tempo, quando eu fui começando a me recolocar, a ver que eu poderia sobreviver sem, né? O Rodolfo. Aí eu aprendi uma grande lição na minha vida, porque a gente nunca deve estar escorado numa outra pessoa. Tipo assim, depender de uma outra pessoa pra a tua vida... Sem tono de alguém. Porque tudo pode acontecer. O Rodolfo, ele resolveu sair. Mas poderia acontecer outra coisa. Ele não sair e ter acontecido uma coisa que ele saísse de nossas vidas, né? Ou seja, ia dar na mesma. Eu estaria na mesma situação, sabe? Então eu aprendi uma lição muito grande e hoje, cara, graças a Deus, é assim... Se eu precisar só de mim pra continuar vivendo, tá tranquilo, né? Mas lógico, Raimundos é minha vida, minha prioridade. A gente tá aí, né? Firme e forte. Pô, eu acredito muito nessa banda e... Porra, que material novo. Já tá tudo assim encaminhado. Então foi isso, cara. Aí quando eu consegui não depender mais, sabe? Eu consegui realmente tirar aquela coisa ruim que eu tinha em relação a Rodolfo e entendi o lado dele, assim. Aí eu falo, ó... Cara aqui, velho, você não aguenta mais. Quando você postou lá, você e ele postaram no Instagram, eles anunciaram que fizeram as pausas pelo Instagram, assim, né? É, foi... Ó, é... Quando eu comecei o meu relacionamento com a minha esposa, a Viviane, e aí eu comecei a ter um encontro maior com Deus, uma coisa que eu não tinha. E a Viviane sempre gostava de ouvir as histórias. A gente tem um monte de histórias, né? Eu e a Viviane. E sempre quando eu contava as histórias do Raimundos, da época do Rodolfo, eu já contava essa história feliz. Já distante. É, não, é, eu já não pensava mais nas coisas ruins que aconteceram. Eu só lembrava das coisas boas que eu tinha com o Rodolfo. E ela falou, Você já percebeu que toda vez que você conta a história que você estava junto com o Rodolfo, você está feliz, você está contando uma história boa, uma coisa boa? E foi, cara. Aí, no meio da pandemia, né, cara? Aí, um monte de coisa acontecendo. Eu falei, ah, meu, quer saber? Dá o telefone dele. E ela é muito amiga da cunhada dele, que é casada com o irmão dele. Falei, cara, dá o telefone do Rodolfo, foi ligar pra ele. Chega dessa puta. Aí, porra, na hora que ela não passou o telefone, eu nem, eu nem, tipo, eu salvei. Incende. Aí, liguei. Ele recebeu de coração aberto a ligação. De coração aberto. Que legal. E, pô, aí eu falei, velho, ó, se no dia que eu te conheci, eu pisei no teu pé e eu não te pedi desculpa, velho, eu estou te pedindo desculpa agora. Falei, irmão, qualquer coisa que eu tenha feito, que eu tenha te machucado, eu estou aqui de coração aberto pra te pedir desculpa. Pedir perdão mesmo. De peito aberto, de verdade. Porque eu jamais iria falar com ele sem estar realmente tudo resolvido dentro da minha cabeça. e a gente está assim, cara, amarradão. Estou super feliz pela vida dele, pelo que ele está fazendo. Fui no culto dele. Foi no culto dele. Na hora que ele chamou as pessoas, eu fui o primeiro a ir lá e, porra, só senti coisa boa. Rodolfo, também quero você aqui também, viu? Ele gosta. Também quero você aqui. Eu sei que ele gosta de churrasco. Ele ama churrasco. Te aguarda aqui, viu, Rodolfo? Vem, Rodolfo, vem. Você vai ser feliz aqui. Você é meu convidado. A galera aqui atrás está falando a cabeça que sim. Todo mundo quer. Você vai ser muito bem recebido aqui. Gia, e você já está acabando há uns anos, né? Já. E como é que você parou? Conta para mim, gente, essa história aí. Que agora você vai falar. Você está quietinho aqui até agora. A pessoa de casa, pô, aquele moço ali só. Abra a boca na hora de cantar. Não, você abre a boca também. Ah, boa.